E hoje também eu vou mostrar um pouquinho da minha malhação, do meu treino, que mamãe também pode malhar, claro, dentro das possibilidades de uma gestante. E você vai conferir agora, Sheila Carvalho e Julia, no momento Malhação. Veja só! A gravidez é um momento muito especial para qualquer mulher. É delicioso andar exibindo um barrigão. E hoje você vai acompanhar a mamãe Sheila Carvalho puxando o ferro, ou melhor, suando a camisa, de forma prática e saudável. Faça parte desse desafio e viva a plenitude da gravidez mais linda do que nunca. A nossa mamãe linda, maravilhosa, Sheila Carvalho. E ao meu lado, o personal trainer dela, Jefferson de Lima. Jefferson, fala pra mim como é que é ficar essa mamãe assim, no shape, em cima. Bem, gente, o shape dela já vem há muito tempo, né? Com a gravidez dela, a gente, sim, só diminuindo um pouquinho a intensidade do treinamento dela, né? Uma intensidade mais moderada, mais repetições, menos cargas, né? Pra manter o que ela conseguiu até agora, no estágio da vida dela. Ela sempre terminou pesado, sempre dançou. Então, assim, ela tem uma boa preparação muscular. Quais os benefícios da musculação na gravidez? Ela traz redução de gordura, diminuição de colesterol, fortalecimento muscular, de ela manter o peso dela, de ela manter a massa magra. São esses benefícios que a musculação traz pra uma gestante. Tem alguns exercícios fundamentais pra uma gestante? Dependendo da gestante, ela pode fazer quase todos. Tem alguns exercícios que ela não pode fazer porque ela tá com aqueles três meses de risco, né? Que nem agachamento, leg press. São exercícios que a gente elimina. Por quê? São exercícios com uma intensidade muito alta, um grau de dificuldade muito alto. Pra uma gestante, no começo, não é bom. Mas depois, quatro, cinco meses, ela pode fazer. Sheila, você já tá observando os benefícios da musculação durante essa gestação? Nossa, com certeza. Eu consegui, né? Como o Jefferson falou, manter o meu peso, manter a minha musculatura. E aí, quando o Júlia sair, minha filha, o corpite vai estar todo em forma ainda. Então, vamos começar. Vamos te acompanhar. Vamos lá, preparados? Todo mundo com a toalha e a aguinha na mão e vamos nessa. Contei três exercícios, um ciclo pequeno, que dá uma intensidade também moderada. Há um gás calor muito grande também, sem prejudicar a gestação dela. A questão da respiração, da coluna. Sempre movendo cadenciado, sempre lento. Sobe prendendo o ar, na contração, volta soltando o ar. Tchau. 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 Esse aqui é um circuito de peitoral com tríceps, é outra musculatura. Então aqui a gente faz com menos cargas, faz repetições altas de 15 a 18, intervalo de descanso de 1 minuto a 45 segundos, mais ou menos. Todos esses exercícios que ela vai fazer aqui agora, ela podia ter feito um exercício só, que é o agachamento. Então o que eu fiz? Eu dividi esses exercícios para dar uma intensidade mais moderada, mais trabalhando, a mesma musculatura que eu trabalharia no agachamento. Jefferson, tem um mito que mulher grávida não pode fazer abdominal. Na verdade a mulher pode fazer abdominal. Esse aqui é o mais seguro. Ou você pode fazer com as pernas elevadas ou com os pés apoiados. Nós vamos ligeiramente flexionar só a parte do ombro, só tirar os ombros do chão, tá vendo? E o abdominal já contrai. Então ela está totalmente segura, o feto e ela também. Jefferson, depois da série de musculação, Sheila agora vai fazer o aeróbico. Isso, vê bem. O aeróbico também, ele vai entrar com uma atividade cardiovascular. E também para ajudar no gás calórico dela, no dia a dia. O importante no aeróbico também, é você também dar um exercício para a gestante de baixo impacto, ou quase nenhum. Normalmente, Sheila faz quantos minutos aqui? Ela faz mais ou menos. Antes, quando a intensidade era alta, ela fazia 20 minutos. Só que a intensidade dela é muito alta. A frequência é a 165, 170. Agora eu abaixei um pouco a frequência dela. É uma intensidade moderada. Ela vai de 140 a 145, chutando um pouco alto de 150. Quantos minutos? 30 minutos. Sheila, onde é que você tira tanta energia assim? Me conta. Eu acho que é a força de vontade. Na verdade, a malhação libera também. Dolfina, você fica com aquele estímulo, com energia, até para seguir o dia a dia, né? Fazer tudo com mais vitalidade, com mais energia durante o dia todo. Agora uma dica para as futuras mamães que estão cansadas, com preguiça. Dá uma dica aí. Ah, mamãe, eu não fico com preguiça, não. Faça pelo menos uma hidroginástica, como você não está acostumada, né? Fazer exercícios físicos, como eu faço. Não fique sedentária durante a gestação, porque depois, mãe, você correr atrás do seu filho, ela vai ser pauleira, viu? Tu não vai aguentar, não. Adelmario, e os projetos agora?